Fala o que passou Dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, não é bem assim Tem muito de nós dentro de mim Tem muito de nós dentro de você Eu morro de saudade Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Na 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 Tchau, tchau.